Oi gente, o cisto de colédico é uma doença muito rara, mas comum em crianças e de novo aqui, eu acho que já falei numa pergunta anterior, é um vício de rotação. Os órgãos têm que ter uma rotação e um sentido de formação de órgãos. Primeiro se formar um órgão, depois formar outro dentro de uma sequência lógica. Se o colédico, ele vai comunicar o fígado ao intestino. Se houver uma rotação ou uma má formação nesse evento, você pode ter o cisto de colédico. O cisto de colédico é uma doença que se descreve que a longo prazo tem um potencial de malignidade. Então uma vez diagnosticado, nós recomendamos a sua retirada. Exerce-se colocando um pedaço de intestino que faz a ligação direta com o fígado. Então é um vício de rotação, é um defeito de rotação e a cirurgia é o tratamento pelo risco de que a longo prazo, quando a paciente estiver adulto e nós já tivemos alguns casos, surge um tumor maligno por essa mucosa que não é uma mucosa natural. Ela se alterou quando houve essa rotação. Então, na maioria das vezes, nos cistos grandes, nós recomendamos então o tratamento cirúrgico retirada dessa mucosa e uma derivação biopsistiva. Espero que tenha sido claro. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí